Olá, Sociedade Consumo Pop! Estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixoto, o daily vlog do 4 Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop. Sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Tá liberado a almoçar? E vamos conversar hoje sobre um tema um pouco polêmico, um pouco espinhoso, que pode gerar uns comentários assim, um pouco mais pesados, aqui embaixo, mas que foi demais dentro do assunto desse canal e eu preciso comentar. Que foi uma ação ontem envolvendo grande parte do elenco da Marvel sobre as eleições do Brasil. Eu evitei falar de eleições aqui, eu não me posicionei a favor de candidato A, B, C ou D. Quem me conhece, me acompanha nas redes sociais que tem o meu nome, sabe da minha posição e não é o que eu costumo trazer pra cá, onde nossa pauta é cultura pop. Não me esquivo em falar de assuntos políticos dentro do cenário do tema que é tratado no canal. Mas não faço aqui campanha, não faço proselitismo. Mas essa ação de ontem eu preciso comentar porque foi muito escancarada dentro do tema desse canal, que é o elenco de vingadores se posicionar a favor das eleições do Brasil. E não foi a favor de um candidato A ou B. Você que tá tossendo na arisa, já vou explicar. Eles não citam nenhum candidato. Um dos dois candidatos que estão disputando o segundo turno. Eles falam de modo geral que é importante votar, que é importante sair pra votar, que é importante escolher o candidato que está dedicado a causas sociais, a causas de diminuição da desigualdade, combate à fome, preservação ambiental, posições que eu acho que qualquer candidato que tem interesse em se eleger deveria defender. Apesar de um desses artistas que está envolvido nessa campanha, aqui também teve Chris Evans, Chris Hamilton, Robert Downey Jr., Samuel L. Jackson, John Donne Tiddle e Mike Ruffalo. E quando eu falo um desses, eu falo do Mike Ruffalo, que sempre se abre pra conversar sobre as eleições brasileiras, desde 2014, por ter o Mike Ruffalo, você já pode ficar um pouco assim, porque o Mike Ruffalo abriu recentemente a preferência dele em quem deveria ser eleito no Brasil. Não só o Mike Ruffalo, mas também o Jason Momoa, ou o Mark Hamill, que também se abriu sobre as eleições brasileiras e declarou a sua preferência. Vou ler aqui alguns tweets pra vocês, pra gente ver onde a gente está pisando, o que eles falaram. Primeiro, o Samuel L. Jackson escreveu, isso não é um teste, eleitores do Brasil mandem suas histórias sobre como e por que estão votando. É hora dos verdadeiros heróis se reunirem. E a hashtag, não entendeu heróis a capa. Depois ele fala, ele interage, diz definitivamente, Paulo vira real, a fome no Brasil não é ficção, mas pode acabar. Ouçam nossos irmãos, votem no próximo domingo. O Mike Ruffalo, já o Mike Ruffalo diz, isso mesmo, Thelminha, como prova Bruce Banner, a verdadeira ciência nos fortalece. Por favor, votem no domingo por mentes corajosas e abertas e famílias fortes e saudáveis. Aqui você percebe que cada um faz uma gracinha com seus próprios personagens. Chris Hemsworth escreveu, estamos com você nessa missão, Juliette. Vingadores brasileiros, nesse domingo, todos vocês são dignos de exercer seu voto. Algo mais poderoso que qualquer martelo. Benedict Wong, Wong, né, fala, linda mensagem, tá aí de verdade, me jura tanta gente do mundo que está assistindo a magia do amor transformar o Brasil. Tudo herói usa a capa. certamente os magos supremos não usam. Howard Downey Jr. escreveu exatamente Luciano Huck, com acesso a uma educação de qualidade, toda criança pode inventar seu melhor futuro. Não espere por isso, vote por isso. Nem todo herói usa a capa. PS ainda está reformando latas velhas, vamos conversar. Tá. Eu sempre acho um pouco constrangedor esse tipo de conversa de campanha na internet. obviamente esses caras não estão escrevendo o próprio texto. Obviamente isso foi escrito por terceiros. E obviamente a campanha paga. Nada disso aqui é espontâneo. Essas conversas não são reais. Essas conversas não são espontâneas. Parece campanha de micro influenciador quando eles levantam um assunto e começam a conversar com o outro e se marcar, mas é absolutamente falso, absolutamente orquestrado para uma agência de publicidade. É exatamente isso aqui. Então, essa campanha não teve nada de espontâneo. Não é igual o posicionamento do Mark Ruffalo ou do Momoa, como eu disse anteriormente. Não é igual o texto do Alan Moore, que escreveu também se posicionando a favor de um candidato, que também veio nas redes sociais falar das eleições brasileiras. É uma campanha que tem dedo de agência de publicidade. Tem informações que Mídia Ninja está por trás dessa campanha, que foi uma coisa realmente planejada para sair nesse dia com essa mensagem, que seria uma mensagem apartidária, seria uma campanha cívica a favor do voto, da educação, do meio ambiente, mas que ficou esse gosto de que tem algo numa rede que deveria ser espontânea, tem algo forjado aí. E absolutamente forjado. Foi feito com um objetivo que foi pautar o debate do dia. Ninguém falou de mais nada. Só falaram dos Vingadores numa campanha nacional. E quando eu falo de uma campanha cívica, uma campanha apartidária, uma campanha política, mas não voltada a candidato 1 ou 2, é fácil você detectar até para os Thaís Araújo, Juliette, Thaís Araújo, Luciano Huck, entre outros. Você via das arrobas que estavam sendo marcadas, você via que é o pessoal que está mais para um lado do espectro político e mais para um lado de um candidato. E eu acho preocupante que esses valores tão universais, saúde, educação, presença nas urnas, meio ambiente, que esses valores sejam subentendidos como favoráveis a um candidato. Mas nunca tinha acontecido isso. Foi algo completamente novo, inesperado, e que realmente tomou assunto e foi pauta no dia de ontem. Mas eu queria vir aqui só para comentar, muita gente me pediu que eu comentasse, muita gente me marcou no Instagram, muita gente me mandou no Twitter mesmo essas mensagens dos atores, dos ligadores, pedindo que eu comentasse. Olha, eu não vou fazer um vídeo para falar é, estão certos, vote fulano, mas é curioso que uma realidade tão longínqua, lá nos Estados Unidos, atores que às vezes nem pisaram no Brasil, terem esse tipo de influência nas eleições brasileiras. Que é importante, o mundo é globalizado, o mundo está interconectado, a gente está vendo os filmes deles, então, nada mais claro do que isso, mas é interessante esse formato e essa dimensão que tomou. E apesar de ser um estilo de comunicação na internet que não me agrada, eu fico até um pouco constrangido, eu achei que para o objetivo da campanha que foi chamar atenção e discutir os temas e pautar o debate, eu acho que nesse caso funcionou, foi bem sucedido. E é isso aí que eu queria conversar com vocês, muito obrigado por assistir esse vídeo, daqui a pouco eu estou de volta com mais ação da cultura pop, depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo, até mais, até breve, até já, tchau. E aí E aí E aí